Eu esqueci de falar, é essa relação de carne e sustentabilidade. Vou tentar não me prolongar, mas acho que é um tema importante. Pode se prolongar se quiser, tá à vontade. Então, beleza. É uma coisa que muitas pessoas questionam, né? Tipo assim, não, beleza, carne, tudo bem, eu entendi que ela é mais saudável, eu entendi que faz bem, só que não é sustentável. Porque eu consigo produzir muito menos comida quando eu tô falando de carne, porque eu vou usar muito mais água, porque eu tenho emissão de carbono e metano do peido da vaca, né? E aí entra toda aquela balela, né? Então, é lógico que assim, tem uma influência que dentro da nossa comunidade já do ESG e tudo que a gente já vê de uma forma diferente, mas eu acho que é importante pensar, lógico assim, de novo, pensando em preferência temporal, a gente quer que o mundo seja o mais sustentável possível, né? E eu também quero que assim, que tenha sustentabilidade, né? E nisso eu quero poder comer o que eu gosto e o que é saudável pra mim, pra mim e pros meus filhos e pros meus netos, né? E aí tem, de novo, essa narrativa de que carne não é, e isso não faz sentido, né? Assim, eu acho que tem muito a ver com a forma como ela é produzida, né? Isso tem muito mais a ver com a sustentabilidade, né? Então, eu acho que tem alguns pontos que valem a pena rapidinho tocar. Um é assim, uma questão de sustentabilidade é a camada externa do solo, né? Então, se a gente quer manter o solo produtivo, a gente precisa que ele seja vivo, né? Então, a parte mais superior do solo, ela é uma parte que precisa ter um monte de micro-organismo, igual a gente falou da microbiota ali, vai ter um monte também de ser vivo crescendo e transformando o solo e transformando nutriente, né? E é a parte que dá vida, né? Assim, que mantém o solo saudável, que absorve água, que não é compacta. E o que acontece é que quando a gente cria monocultura, né? Então, produção de grãos e cereais que seria alternativa à carne, se a gente quisesse não comer carne, a gente depende de um sistema de monocultura, que você vai estar sempre virando essa camada externa do solo, que vai diminuindo essa camada e precisa ficar usando composto químico nitrogenado. Então, a gente fica jogando ali um monte de fertilizante, de pesticida, de um monte de químico, para manter esse solo fértil até que chega uma hora que acaba, né? E aí a gente vê que, às vezes, alguns solos que eram produtivos param de ser produtivos. E se você começa a ver, a gente está diminuindo com essa camada externa do solo, né? Que ela, quando ela acaba, a gente para de conseguir produzir nesse solo, meio que desertifica, não consegue absorver água, não nutre nesse sol freático e tudo mais. E, pelo contrário, quando a gente coloca o gado para pastar, a gente cria o sistema natural, né? Então, a gente sempre teve um monte de pastagem na terra e essa pastagem era cheia de ruminante que mantinha o negócio sustentável. O que acontece? A gramínea vai lá e cresce, ela tem uma raiz que mantém todo o microbioma ali, o gado vai, pasta, come, ele caga ali também, isso acaba fazendo um ciclo de um monte de composto que depois ele anda e vai para outro lugar, ele não fica o tempo inteiro parado. E o que a gente vê hoje é um monte de modelo de gado ruminante, né? Em pasto, fazendo esse rodízio de pasto e a gente conseguindo aumentar a camada externa do solo e isso torna assim, a gente consegue captar carbono, que mesmo que não fosse necessário estar captando, a gente deixa um solo mais saudável porque ele consegue absorver mais nutriente e mais produtivo e a gente vai conseguir produzir ele sem tempo, enfim, né? Sem determinável, sem terminar. Então, esse é um ponto, né? Se a gente trocar a escolha entre monocultura e produção de gado, a gente sabe que o gado ruminante, fazendo um manejo adequado do pasto, ele é sustentável a longo prazo para o pasto. Quando a gente pensa em água de novo, que é outra coisa que as pessoas falam muito, que para produzir um quilo de carne, você vai ter que gastar muito mais água. De novo, a maior parte dessa água é água de chuva, então não dá para a gente contabilizar. Se a gente vai comparar com monocultura, que você vai precisar de irrigação, a gente vê, mora aqui no Brasil, quantos pastos aí com gado você vê com irrigação? A gente não vê. Por quê? Porque a grama está ali, a chuva cai, irriga, e a quantidade de água que o gado bebe, ela é muito menor, assim, né? Não é uma coisa significativa. E aí, quando se usa também essa comparação da água, ela é um pouco injusta, porque, em geral, se usa só por grama de comida, que não faz sentido nenhum, né? Porque se a gente começa a pensar em grama de nutriente, ou, por exemplo, em grama de proteína, aí essa conta, ela muda, ela fica muito parecida. Então, assim, o consumo de água para produzir um grama de proteína de produto animal, ele não é muito maior do que para produzir um grama de uma proteína ruim de um grão de soja, por exemplo. Então, tem várias formas de ver isso daí. E, em geral, a que se apresenta para o mundo hoje para defender o veganismo, né? O vegetarianismo ao não comer carne é sempre a enviesada. Então, eu acho que esse é um outro tema importante, essa questão da água. E aí, pois, também, acho que tem muitas coisas, assim, que é importante entender para a gente não ficar vendido, né? Então, igual a gente viu no Bitcoin, a gente falar sobre energia, e hoje a gente aprendeu muito mais sobre como o Bitcoin incentiva uma produção sustentável de energia e toda essa questão. A carne também eu vejo que ela é vista hoje como o vilão, assim, né? Do ambiente, só que, na verdade, eu vejo ela como alternativa. O ruminante no pasto, ele é uma alternativa a uma produção sustentável de comida, né? Você incentiva o produtor local, né? Quando a gente troca pelo grão, a gente está incentivando a Nestlé e o Bill Gates a produzir grão e vender para o mundo inteiro, né? E a gente vai depender dessas empresas para o produto processado. E a gente está dependendo de um negócio que é sustentável para o solo, é sustentável para a população que cria, e que cria o alimento mais nutritivo e mais denso nutricionalmente que existe. Nada é comparável. Então, esse é um tema que eu gosto também. E se alguém tiver dúvida, eu tenho indicações aí de material legal para ler também. E aí, às vezes, se pergunta muito disso. Não, acho que a galera vai gostar de toda essa explicação. E tenho certeza que o pessoal vai entrar em contato pedindo referência, assim, porque, querendo ou não, essa... Pelo menos, talvez seja ignorância minha, mas o que eu sinto é que essa parte carnívora da bolha ainda está nascendo, assim. Não é uma coisa tão consolidada que nem a gente vê entre os plebs do Twitter gringo, assim, falando do Bitcoin. E, sei lá, no fundo, a nossa bolha... Eu sempre penso isso. Eu sempre penso que a gente está mais ou menos um ciclo atrasado em relação à bolha exterior, porque o nosso ecossistema ainda é muito pequeno, tem muito menos plebe brasileiro, etc. Então, as ideias ainda estão sendo plantadas, sendo verificadas e amadurecendo. Então, é legal você conseguir compartilhar essas referências, que ajuda nesse processo de verificação e de amadurecimento. Cara, não sei. Acho que por hoje a gente esgotou a pauta. Eu não sei mais o que falar. Depois de duas horas e pouco de tanta informação, eu ainda estou processando, assim, eu confesso. Não. No fundo, eu fiquei feliz. É basicamente, sei lá, tem que pensar no groque, né? Tipo, a gente tem que tentar ser o melhor macaco possível e o resto... Não sei, tem muita coisa que você vai entendendo empiricamente o que faz bem para você ou não, assim, sabe? Você está se sentindo bem, você não está se sentindo bem, você... Sabe, por que você tem ressaca quando você bebe álcool? Talvez isso queira dizer alguma coisa. Sim, sim. É, eu acho que isso tem muito a ver com a mentalidade bitcoinheira, assim, né? Vamos dizer que é o que a gente falou um pouco. Um é de pensar no longo prazo, né? E querer se manter saudável. E outra é de tentar, tipo, testar, né? Assim, você quer ter autonomia de entender o que é melhor para você, né? E cuidar da sua saúde. Não precisa ficar dependendo dos outros. Eu acho que, assim, tem muita informação boa. Não é uma coisa consistente. Então, você começa a ver, pô, é difícil, né? Pô, tem gente falando que ser vegano é melhor. Tem um monte... Se você for abrir, sei lá, o PubMed e colocar carne com câncer, vai aparecer um monte de trabalho. Se você não entende e não consegue ler criticamente um trabalho, você vai achar que aquilo é verdade. Você vai lá ver o ABC lá, você vai ver, pô, você não sabe que esse trabalho é um lixo, né? Então, assim, tem muito viés e é difícil. Mas, no final, se você falar, cara, vamos olhar na luz da evolução, vamos ver como é que é o do Grock lá e vamos testar, você vai achando os seus caminhos. É lógico, tem algumas coisas que são nuances, que eu acho que dá para melhorar, né? A gente ainda vai falar depois de outras coisas de estilo de vida, mas, assim, puta, sei lá, será que vale a pena... E isso não tem certo, né? Você vê até, pô, tem um cara que é o Paul Saladino, que é um cara que eu gosto, assim, ele falava bastante de dieta carnívora, de animal-based, fala de comer todas as partes do animal, que eu acho fantástico isso, né? De, tipo, comer víscera, que é, talvez, assim, a gente come muito músculo, né? Carne, que tem proteína e tem nutriente, mas, assim, os nutrientes mesmo, a quantidade de vitamina e mineral está mais concentrado nas vísceras. E, se a gente for olhar para os nossos antepassados, nossa avó, ela comia víscera, então, pô, a gente sabia que o fígado era bom, né? Você tem um monte de prato tradicional brasileiro que vai, se ela sarapatel, vai um monte de víscera. Ninguém nunca desprezou isso, né? A gente comia tudo. Só que hoje a gente perdeu isso. E, assim, esse cara que eu estou falando, o Paul Saladino, no começo ele defendia mais que, pô, era um carnívoro estrito, sabe? E hoje ele até fala de bitcoin. Hoje ele já, tipo, come um monte de fruta e de mel. Ele voltou a comer mais carboidrato. Então, acho que tem essas nuances. Não tem um certo para todo mundo, né? É um pouco de ir entendendo e testando. Mas, assim, é muito legal ver a comunidade. Eu acho que, como você falou, fora tem mais essa linha do animal base, do carnívoro. E isso eu vejo, assim, aos pouquinhos a galera falando aqui também. Mas percebendo que, cara, é essa verdade. E não precisa de muito. Você tira essas porcarias, começa a comer carne vermelha. Se ainda conseguir colocar um fígado na sua dieta, fica animal, tudo melhora. Seu foco, sua atenção, você perde peso, a saciedade, tudo melhora. E é o que você falou. Aí você vai lá e enche a cara. Vai ficar de ressaca. Aí você come uma pizza porcaria cheia de óleo vegetal com farinha. Aí depois você fica com refluxo e você dorme mal. E aí é legal se entender, né? Então, assim, hoje a gente tem um monte de forma também de fazer análise pessoal. Às vezes, pô, tem exame de sangue, lógico, tem. Mas, às vezes, você pega uma balança, você tira uma foto. Você tem coisa que dá para medir seu sono, dá para medir frequência cardíaca, variabilidade, tudo em relógio, em celular. Tem essas coisas que dá para ir se analisando e se entendendo, né? Então, é um pouco de... é uma toca do coelho à parte também, né? Às vezes, tem que ir se afundando. Mas eu acho que tem a ver porque gera saúde. É uma toca do coelho que todo mundo que quer pensar no longo prazo vai precisar cair um dia, né? Tipo... Sim. É aquilo que você falou antes, o longo prazo a gente quer chegar bem para lá. A gente não quer só chegar e passar vários anos sofrendo. Tipo, você falou de escalada, eu penso do surf para isso, assim. Eu penso que, enquanto eu estou conseguindo ficar em pé em cima de uma prancha, remar e entrar numa onda, eu estou bem. Tipo, é como se fosse uma fisioterapia de longo prazo, assim. É um negócio que... Eu conseguir fazer isso significa que tem várias outras coisas que estão mais ou menos alinhadas na vida. E, tipo, por agora é fácil, mas pensa quando você tinha 80 anos, sei lá. Eu quero estar conseguindo. E é isso, precisa começar desde agora porque, sei lá, não é só investimento que tem juros compostos, não, né? Tipo, essas questões de hábitos alimentares, hábitos saudáveis. Começar agora rende benefício da mesma maneira que não começar agora gera problema, né? Exato. É, nunca é tarde para começar. Tipo, sempre, sei lá, porra, eu estou todo fodido aqui, mas sempre dá para melhorar. Só que é lógico, quanto mais cedo você começa a se cuidar, melhor o ganho, né? Assim, é mais fácil. Uma vez que você perde a flexibilidade metabólica, assim, você começa a ter resistência à insulina, obesidade, diabetes, é muito mais difícil você recuperar tudo, né? Enquanto você está com uma flexibilidade metabólica, você consegue, tipo, fazer pequenas mudanças e você também aguenta fazer umas coisas erradas de vez em quando, né? Tipo, assim, pô, hoje eu caguei, assim, comi o que eu não queria, mas tudo bem, seu corpo ainda tem liberdade. Então, assim, começar mais cedo é melhor. E isso tem a ver com o filho também, né, cara? Eu acho que quando a gente pensa a longo passo, né? Eu, pô, estou com um filhinho pequeno, eu fico pensando, pô, eu quero dar um melhor para o meu filho, né? De saúde, para ele crescer bem, bem nutrido e os estímulos adequados e tudo mais. Cara, boa, você levantou um ponto que eu tinha esquecido, mas deixa eu só, então, fazer essa pergunta antes da gente fechar. Que, assim, tem muito bitcoinheiro que eu troco ideia que também acabou de virar pai ou tem filhos jovens e tudo mais. Tipo, a regra de bolso para pensar na alimentação da criança é a mesma regra de bolso de pensar na nossa alimentação, né? Tipo, tem que ser saudável por essa lógica evolutiva e seguindo o que o corpo da pessoa está pedindo, né? Tipo, se ela está com fome, ela come. Sei lá, fala um pouco sobre isso. Ah, eu acho que, assim, lógico, a primeira coisa talvez é, assim, aleitamento materno. Acho que é essencial o quanto puder. A gente tem uma restrição de tempo, às vezes, da mulher trabalhando, voltar ao mercado de trabalho, sair de casa. Mas se a gente for pensar, historicamente, a mulher amamentava dois, três anos, né? Não sei se é essencial que seja tudo isso, mas, assim, não se limitar a três, seis meses, eu acho que é muito pouco. É altamente nutritivo e eu acho que é importante. Então, esse é um ponto, assim, lembrar da importância do aleitamento materno. E aí, depois, eu vi, assim, isso com o meu filho, né? Tipo, quando você pensa em, ah, vai começar a comidinha, aí todo mundo, ah, vai ficar fazendo papinha de frutinha, de não sei o que. Eu falo, lógico que não, né? Tipo, o meu filho vai comer comida quando ele começar a comer. Então, pô, primeiro é carne, é ovo. Eu dava ovo. Aí, eu comia carne. Eu mastigava e dava pra ele comer carne com gordura. Fazia fígado, vai comer fígado. Quando eu quero fazer um caldinho, eu faço caldo de osso. Ele toma lá o caldinho de osso. Toma leite de vaca, né? Tipo, assim, eu não vou dar fórmula de bebê com limão, não. Eu dou leite. Eu achei um produtor de vaca na minha região, que eu consigo pegar a vaca de pasto, que o leite é cru. Pô, demorou pra eu achar, mas eu achei. E aí, eu sei que eu tenho leite em casa de qualidade. E aí, meu filho toma esse leite. E eu acho que uma coisa importante, assim, eu também não fico brigando, né? Assim, pô, tem dia que ele vai comer mais fruta e menos carne. Eu queria que ele comesse mais carne. Mas, putz, o que eu vou fazer? Eu acho que o importante é o que tem disponível, né? Então, assim, às vezes a criança, ela não quer comer a comida. Só que aí ela vê que tem um pãozinho ali. Pô, o pãozinho vai. Aí ela fica chorando pelo pão. Então, assim, felizmente a minha esposa é muito alinhada comigo. Assim, na minha casa não tem essas coisas. Não tem o tipo de comida que eu não acho que é bom pra mim, pra ela e nem pro meu filho. Então, o que tem em casa é comida de verdade. Então, assim, o que ele quiser comer é comida boa, né? Em geral, ele gosta de comer comida, assim, come carne, come peixe. Tem dia que ele pede só gordura. Ele sente, é gordura, gordura, gordura. Ele fica comendo gordura de boi. Ele gosta de comer manteiga. Ele toma o leite. E eu tento me esforçar. É mais difícil, né? Comer víscera pela toda a logística. Mas eu tento sempre pôr. E aí, isso é engraçado. Às vezes, a gente... É questão do paladar, né? Tipo, eu não gostava de comer fígado de boi. Mas eu acho fantástico de nutritivo. E eu fui me esforçando pra criar o paladar. E hoje eu gosto, né? Então, eu tento fazer caldo de osso. Eu ponho umas comidas porque é importante. E o meu filho, pequenininho aí, não tem nem dois anos. Ele gosta dessas coisas. Você põe lá o caldinho, ele fica tomando. Fica feliz. Você põe fígado, ele come um monte. E eu faço isso com o meu filho. Eu faço isso com o meu cachorro também. O meu cachorro come carne, come osso. Passa o lanassogo e peça o osso. O resto de sebo que o cara tira. Pega junto tudo aquilo. Mistura com um pouquinho de carne. E é o que ele come. É comida de cachorro. E a gente come comida de gente. Comida de verdade. Acho que não pode ter muito segredo, não, cara. Tem que ser. E nessa linha também, né? Não adianta forçar. Tem dia que você entra e não quer comer. Não quer comer. E às vezes, ah, eu já vi, assim. Tem um cara que eu gosto, que ele tem um... Ele se auto-examina Liver King no Instagram. Ele tem uma marca de produtos... É tipo um suplemento que é víscera em cápsula liofilizada, né? Em pó. Chama Sestral Supplement. E aí ele conta que os filhos estavam cheios de problema. De problema de saúde, asma, doença inflamatória. E aí o cara começou a mudar. Fazer meio que carnívora. Comer víscera e tal. E falou, meu, meus filhos não querem comer. Oferecia, não queria. Aí ele falou, quer saber? Então não vai comer. E aí ele conta que passou um dia lá, as crianças tudo... Não quer, não sei, não quer fome. Na hora que chegou a fome, o que tinha na frente era carne e fígado. Comeram carne e fígado. E aí depois, tá tudo bom. Custou bom. Agora come carne e fígado. E melhorou. Sumiu asma, subiu inflamação. Para de ter gripe resfriado. Então... É legal, assim. Acho que o importante é oferecer a comida boa, né? E isso serve para a gente também. Sei lá, em casa eu vejo, cara, se tem coisa... É muito mais difícil, assim. Eu não... Se tem uma coisa que eu gosto, mas que eu sei que não faz bem. Se ela estiver lá disponível, eu vou, às vezes, acabar querendo comer. Então melhor não ter em casa. Se você quer melhorar a sua dieta, a melhor coisa é colocar o que tem de bom disponível para você.